Qual é a função da arte? Entreter, educar, informar? Não há apenas uma resposta. É uma atividade humana ligada à manifestação de ordem estética ou comunicativa, realizada de várias formas de linguagens. A certeza é que a arte impulsiona os processos de percepção, tem o poder de sensibilizar e nos faz questionar o mundo em nossa volta. A prática artística dá visibilidade a temas, muitas vezes, pouco questionados por muitos. Nossa convidada de hoje produziu seu trabalho com um enfoque distinto. Foi através de embalagens de remédios que ela mesmo tomava que produziu uma das suas coleções. Confrontando o público com sua experiência de uma doença que ela viveu convergida em uma experiência estética, ultrapassando a barreira do racional e tocando o público. Eu converso hoje com a artista plástica Marta Ozzon. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. Música A arte imita a vida e diz muito do autor. Nossa convidada de hoje, além de artista plástica, ela é advogada e psicóloga. Seja bem-vinda, Marta. É isso mesmo? Boa tarde, Bela. Eu já fui advogada, já devolvi as minhas credenciais ao AB. Eu trabalhei na Justiça Federal durante 21 anos e, quando eu me aposentei, eu não quis continuar nessa carreira. Então, eu devolvi as minhas credenciais. Inclusive, o presidente da OAB não sabia o que fazer com ela, porque acredito que ninguém tenha devolvido. E fui estudar psicologia. Depois de aposentada, você foi estudar psicologia? Sim. Eu entrei na faculdade com 55 anos, saí com 60 e fiz especialização na cognitiva comportamental. E a Marta, artista plástica, surgiu quando? Já quando eu era pequena. Porque meu pai, ele foi... veio da Letônia em 1930. E a primeira profissão dele no Brasil foi fotógrafo. Eu tenho, inclusive, a primeira máquina dele. Então, a gente tinha esse trato da fotografia dentro de casa. Nós tínhamos câmera escura e minha mãe aprendeu a fazer fotografia e meu pai também desenhava muito bem. E, no decorrer da vida, eu fui fazendo alguma coisa junto com o direito e junto com a psicologia. Isso na cidade catarinense de Urubici, é isso, Marta? Sim, sim. Inclusive, a primeira casa que teve vidraças, que teve janela de vidro, foi a nossa. Porque os filmes das fotografias eram de vidro. Então, a gente limpava o vidro, tirava aquela película e meu pai colocou vidraça na casa. Isso parece que é uma recordação muito presente da tua vida. Essa maneira da família de trabalhar com a fotografia naquela época, de fazer a revelação e a forma de observar. O fotógrafo observa muito e faz com que aqueles que estão ao entorno dele observem também. Comece a perceber mais as coisas em sua volta. Foi assim que aconteceu com a criança Marta, então, naquela época? Sim, sem dúvida. Sem dúvida e eu também sempre fui uma criança muito curiosa, né? E continuo muito curiosa. A curiosidade é boa. Curiosa admitida, né? Ô, Marta, então vem essa lembrança da época da fotografia, da imagem, né? Dessa percepção, esse prazer de ver a foto revelada, né? Esse cuidado todo com a imagem. Mas a Marta foi estudar direito. O que levou à vontade de estudar, de ser advogada? Não, eu tive... Tivemos um incidente que meu irmão foi assassinado. Ele tinha 27 anos. Então, houve o júri. E eu achei o júri uma coisa muito estranha. Eu também era muito ignorante. E eu resolvi estudar direito para ver o que era isso, o que era a justiça, entende? E, realmente, eu fui trabalhar na justiça porque eu ainda tinha aquela crença jovem de que eu ia mudar o mundo. E eu peguei a direção da segunda vara, na época, que a justiça federal só tinha uma vara. Foi aberta a segunda, eu peguei a direção da segunda e conseguimos colocar em ordem a segunda vara. Com todos os processos religiosamente em dia. Olha, com muito orgulho, então, né? Por essa etapa do trabalho. Mas, na época, então, desse triste acontecimento com o seu irmão, você achou, então, que precisava entender melhor como estava sendo conduzido para entender o que estava acontecendo? Aconteceu na cidade de Urubici ou em outra cidade catarinense? Não foi na cidade de Urubici. Foi na cidade de Urubici, mas eu já morava aqui. Minha família já estava morando aqui, ele morava lá. E, pela demora que houve, até que o júri acontecesse, eu comecei a questionar essa coisa. O que é isso? Como é que funciona? Então, quando eu entrei, eu me dediquei realmente a fazer com que aquela parte que estava comigo funcionasse. Eu trabalhei até com uma certa raiva, assim. Então, quando eu trabalhei, eu me dediquei realmente durante 21 anos, eu me dediquei para que aquilo funcionasse. E funcionou. Marta, quando foi que você começou realmente a se dedicar às obras de arte? Foi depois de aposentada ou foi estudando psicologia? Não, foi depois de aposentada. Até porque, quando eu trabalhei, que eu administrei a segunda vara, nós éramos só três mulheres na Justiça Federal. Então, era bastante difícil uma mulher ter um cargo de chefia. exercer esse cargo de chefia era bastante difícil, não era como hoje. Era completamente diferente. Isso foi em 1982. Eu entrei na Justiça em 1970. Em 82, eu assumi essa direção. Então, eu só comecei na arte depois que eu me aposentei. Eu comecei em 97, assim, timidamente, devagar, fazendo minhas coisas. E sem aparecer, sem mostrar o que eu fazia. Sem pretensão nenhuma de chamar muito a atenção, atrás de ti tem uma obra tua, não é? Essa é um quadro muito bonito, com cores magníficas também, que está emoldurando aí a nossa conversa. O Marta falando em momentos difíceis da vida que você trabalhou com a Justiça, você viveu um período também difícil, que foi a doença de um câncer. E naquele momento você tomou muitos medicamentos tratando essa doença e você guardou as embalagens desse tratamento. Conta como foi a ideia de começar a guardar dentro de casa todas essas embalagens. Uma ideia é a seguinte, quando eu fiz a cirurgia, eu não fiz aqui, eu fiz em São Paulo. E o médico me falou, até brincando, ele disse, olha, você arrumou alguma coisa até que a morte separe, porque eu continuo tomando essa medicação. E eu sempre tive pavor dessa frase que se dizia nos casamentos, até que a morte os separe. E quando ele me falou isso, alguma coisa balançou aqui. E quando eu peguei o primeiro blister, que é onde vai o comprimido, eu achei um material muito bonito, muito bem feito, assim, de qualidade. E já me veio a ideia de fazer alguma coisa. Já que eu vou ter que viver com isso até a morte, eu não vou fazer inimizade com esse material, com essa coisa aqui. Então já me veio a ideia, eu vou guardar, não sei bem o que eu vou fazer. E de repente a ideia foi surgindo, foi surgindo, eu fui colando e fui criando. Fui criando, de repente juntei essas obras. E o interessante é que no final a peça maior, aquela capa de blister, ela tem em torno de 10 metros. Se pareceu com uma noiva. O título da exposição é Até que a morte os separe. Pois é, a exposição, que tem essa instalação, que tem essas obras, toda feita com embalagens de remédios tomados pela artista. Vamos chamar a matéria então, que mostra um pouco dessas obras da Marta? Vamos lá? A catarinense Marta Ozzol expressa a arte de diferentes formas. Já são mais de 25 anos compartilhando a sua arte em exposições coletivas e individuais em todo o Estado e até fora de Santa Catarina. Em 2019, ela apresentou Até que a morte os separe, em uma exposição individual na Assembleia Legislativa catarinense. Como matéria-prima para as obras, usou embalagens, bulas e cápsulas de um mesmo medicamento usado por ela como tratamento de um câncer, medicação que terá que usar por toda a vida. As obras foram produzidas com embalagens guardadas entre 2013 e 2018. Ela consumiu mais de 18 mil cápsulas da medicação só neste período. Até que a morte os separe, retrata o cotidiano, o tempo, o apego à vida e a dependência do corpo em relação ao medicamento. Para o trabalho, Marta usou diversas técnicas, como papel machê, costura, crochê e colagem. Cartazes ou propaganda de cinema também merecem destaque na trajetória da artista. A obra sugere novas emoções a partir de cartazes descartados. A criação apaga a imagem real e desloca a tinta com a aplicação de líquido diluente. O resultado é o surgimento de outra imagem ou campo de cor. Emaranhados é um trabalho criado com arames de garrafas de espumante. Mas está longe de ser só isso. A artista deseja despertar a reflexão da condição humana de emaranhado. Quando estão todos juntos, nos relacionamentos, quando se emaranham. Neste momento, Marta Osol se dedica a um trabalho coletivo. Ela compartilhou cerca de 600 bulas de remédios com outras pessoas. E à distância, elas têm transformado as bulas em origamis. A artista também recriou o símbolo do coronavírus. É arte em tempos de pandemia. Ainda não há uma data para a exposição. Ô Marta, são obras bonitas que chamam a atenção de quem as vê. E as pessoas acabam até se questionando, né? Como essa artista acabou guardando todo esse material? Ficou guardado em casa, mas aos poucos, durante o tratamento. Já que esses remédios entraram na tua rotina do dia a dia. E vão te acompanhar sempre, né? Como você falou há pouco, o nome da exposição. Até que a morte o separe. Assim, né? Exato. É verdade. Que seja eterno e quanto duro, né? Tem essa frase assim também, que muitas vezes funciona melhor, né? Porque tem que conviver com o medicamento a vida toda. Logicamente que tudo na vida a gente se habitua e acaba entrando na rotina do dia a dia da gente. E acaba virando uma coisa normal, né? Falando em normal... É, normal, Marta. Como tem sido agora com todo esse calor que nós estamos passando, né? Todo esse tempo, quase um ano aí de pandemia. Você produziu muita arte em casa? E sim, eu tenho feito alguma coisa, né? Continuo fazendo. Até porque a arte agora se tornou um hábito. Eu vejo o material, eu já penso em alguma coisa, e eu já vou construindo, já vou construindo a ideia, e da ideia eu já vou passando para a ação. E as coisas vão acontecendo. Então, eu já tenho quase uma nova obra pronta. Olha, Marta, você mora em casa ou apartamento? A pergunta é... Eu moro em apartamento. Pois é, mas tem um espaço? Tem, tem. Imagina aquela curiosidade que as pessoas devem sempre te perguntar. Sim, sim, sim. Não, eu tenho o ateliê em casa. Quer dizer, ele não é público, né? É só para o meu uso, mas eu tenho o ateliê em casa, felizmente. Então, eu posso trabalhar à noite, a hora que eu bem entender, final de semana, né? Mas nessa exposição, então, que você fez em vários lugares, não só foram usados, assim, embalagens de remédio. Teve também ali um trabalho manual de crochê. Mas eu quero que você explique isso para a gente depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a artista plástica Marta Ozzon. Ela fez uma coleção com embalagens de remédio que ela mesmo tomou durante um período da vida dela. Ela guardou essas embalagens e ficou uma exposição que as pessoas, o público, com certeza, fez uma grande reflexão. Até que a morte os separe, porque ela tem que continuar tomando esse medicamento até o resto da vida. E nessa exposição também você fez crochê, tinha também um pouco de crochê, usou manequins, que eu quero saber também se eles te representavam. E usou papel machê, também quero saber se foram feitos por ti, Marta. A ideia de usar o gusto, de usar o manequim, foi pela transformação do corpo pelo remédio. Eu percebia que o meu corpo mudou em função do que aconteceu e da medicação que eu tomava. Então, eu pensei, como é que eu vou representar, onde é que eu vou colocar isso? Inicialmente, eu tive a ideia de usar os manequins transparentes, mas eu não os encontrei. Então, eu usei o que tinha, o que foi possível. E o crochê eu usei para fazer aquela capa, eu mesma faço. E fiz o crochê e a capa foi costurada. Então, eu costurei um blister no outro. Fiz com um fio prata, para que ficasse no mesmo colorido. E o papel machê... Na verdade, ele tem um brilho, né? E ficou muito bonito, né? E o papel machê foi usado como? O papel machê eu usei para fazer as cabeças dos bustos, aonde eu coloquei as máscaras. E como é que é feito o papel machê, na verdade? É feito o quê? Que é cola, papel, água? O papel machê eu fiz com papel higiênico e cola branca. Ele é desmanchado e colocado a cola. E se trabalha com ele como se fosse uma massa. Então, eu fiz as cabeças, aonde eu preguei as máscaras. Até porque, para mim, a doença é a consciência no lugar errado. Então, a consciência que eu devia ter tido de alguma outra forma, eu coloquei no corpo. Então, as máscaras que nós usamos. E, quando eu pretendi tirar as minhas máscaras, agora vieram as outras, que eu sou obrigada a usar. Da pandemia. Olha, está aí o artista explicando o porquê dessa obra, uma coleção forte e muito representativa. E uma outra pergunta. As caixas de remédio estavam viradas. Isso era a tua vontade de não aparecer o nome do remédio, o falecante? Sim, sim. Sim, eu queria fazer uma obra, mas eu não pretendia fazer propaganda da medicação. Mas não há razão para isso. Então, eu virei todas as caixas do avesso. Assim como a vida, de certa forma, ela virou do avesso. Virou do avesso, sim. Você recebe uma notícia de uma cirurgia complexa, de um tratamento eterno para toda a vida. A gente também tem períodos e etapas, né? Eu imagino que é a aceitação e o momento também que a tua rotina passa a ser aquela, né, Marta? Foi assim? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ô, Marta, eu imagino que naquele período também, né? Quando soube da doença, uma cirurgia grande que você passou por ela, até o momento de guardar as embalagens todas de remédio. Aliás, quantas foram? Foram 600 caixas, 1.800 blister e 18.000 e não sei quantas cápsulas. Em cinco anos. Já passaram sete. Isso, desde a primeira, aquela etapa, e você foi guardando, guardando. Imagino que naquele momento, após guardar, porque achou aquela... Tinha o significado, aquela embalagem para você, que foi num momento difícil da tua vida. Ela... Eu imagino que você criou algum vínculo que aquele remédio ia te acompanhar para o resto da vida. Você começou a guardar. Mas alguém deu a ideia de fazer arte com essas embalagens? O que você achou surgiu de ti? Não, a ideia surgiu de mim mesmo. Eu comecei primeiro a costurar os blister, a fazer uma peça com aquele material que foi inicialmente o que eu achei bonito. Mas, enquanto eu guardava esse material, eu fiz uma outra obra. Eu fiz de cerâmica, que foi A Pedra Vai Rolar. Essa obra eu não publiquei ainda. Eu tive a ideia de fotografar aquela pedra furada que tem em Urubici e dizer A Pedra Vai Rolar. E fiz um trabalho, uma escrita sobre a pedra e sobre a vida, de que rola, que anda, que muda. Eu coloquei na pedra e pedi para as pessoas, umas eu doei, depois eu levei para a Urubici, algumas foram vendidas para tirar o preço do material. E a pessoa me devolvia ou uma foto, ou um vídeo, ou trabalhava em cima daquela pedra e me mandava o registro para que eu publique posteriormente e onde essas pessoas sejam também as coautoras da obra. Olha, que interessante! Nesse tempo, eu fiz essa pedra. Eu fiz mil pedras. Olha, é um trabalho também... É, enquanto estava no tratamento, não é? Sim, enquanto eu estava convalescendo, eu fiz mil pedras furadas. Eu ainda tenho algumas, não é? E vou continuar esse trabalho até a publicação. Uma coisa que me chama a atenção, eu imagino que chama a atenção de muitas pessoas, é sobre os títulos que você dá para as suas produções, para as suas coleções, não é? Eles são marcantes e eles envolvem vida e novo significado. É isso mesmo? Sempre como a mudança de vida? De onde vêm essas ideias? Não, sempre a ideia vem de alguma coisa da vida, realmente. Eu fiz uma outra obra, que são os emaranhamentos, os emaranhados, que depois do ano novo eu passei na beira-mar e encontrei uma infinidade, centenas, milhares, sei lá, de arames, de garrafas de espumante e todas amassadas. E eu pisando sobre aquela... Era uma infinidade. Eu pensei, nossa! Mas igual a gente, nasce de uma explosão, quando se abre a garrafa, tem aquele tcham, e ela vai para o chão. Eu disse, a gente nasce por causa de um orgasmo e depois ser jogado na vida, amassado, pisado, e começamos a fazer ajuntamentos, que agora estão proibidos. A gente começa a juntar e achar uma companhia e fazer alguma coisa. E sempre a gente junta mais pelas deficiências do que pelos acertos. e comecei a juntar aqueles arames. Comecei a soldar, fazer com arame aquela junção e comecei a ver essa história dos relacionamentos, dos emaranhamentos que nós estamos sempre se envolvendo, se envolvendo. E deu uma outra exposição. Fiz quadros. Mais uma. Mas você foi procurar depois da virada do ano, onde teve as confraternizações aqui na capital. Você pegou aquele material, foi recolher, e aí esse trabalho também está no seu ateliê para ser lançado. Tem também, Marta, um outro trabalho teu que é sobre cruzes, né? Sim. E esse, como é que é também? Que material que você utilizou? A ideia das cruzes, não a ideia, o título das cruzes até foi um colega artista que já faleceu, muito querido, Paulo Gaiati. Ele disse, Marta, você poderia dar o título para esse teu trabalho de coletora de cruzes? Que desde pequena eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, a pessoa tem um problema, eu tomo o problema da pessoa para mim. Então, eu disse, você podia ser uma coletora de cruzes. Está carregando cruzes de alguém. Dos outros. Dos outros, né? E comecei a fazer aquele trabalho. E fiz 34 cruzes de ferro, até porque eu tinha ligação com o ferro e meu pai depois teve uma oficina mecânica em Uripsi e teve também uma serraria. E eu tinha uma amiga aqui que tinha uma serraliria. E fui lá com ela e fiz 34 cruzes de ferro. e essas cruzes eu fui preenchendo com terra que eu trazia de várias cidades do mundo. Olha que interessante. Ficou uma obra bem interessante também. Estou rindo porque eu imagino, eu imagino, Marta, dentro da mala você sendo parada em algum aeroporto e encontrar um saco de terra. Naquela época não tinha tanto problema. Não tinha essas coisas, entende? Eu sempre trazia um saquinho, eu já tinha mais ou menos a medida que enchia a cruz. Então, foram 34. E ficou bem interessante que quando eu fui fazer a obra e fotografar e fazer uma montagem, a primeira que eu derrubei ela parecia aqueles cemitérios no interior, aquele monte de terra e aquela cruz. Então, eu derrubei todas e fiz realmente que parecia um cemitério. Que até é a coisa que a gente está passando agora. Essa visão do artista, que consegue ver várias coisas em cada objeto. Pois é, é um momento muito difícil agora que a gente está vivendo e você está produzindo arte também. Sim. E isso é muito bom, ocupar esse tempo. E para as pessoas também que acham que não têm a capacidade, também sempre acho que todo mundo dentro de si tem a capacidade de fazer alguma coisa e de criar e talvez até descubra uma nova atividade. Uma outra criatividade grande que você utilizou é em cima de cartazes prontos, você acabou jogando um produto que eu acredito que seja solvente, pelo que eu li na internet a respeito dessa obra, criando alguma imagem diferente em cima daquele cartaz que já estava pronto. Pode explicar de onde surgiu essa ideia? Pois é, igual à vida. Parece assim, não é? É, o meu foi sempre da vida. Eu fui ao cinema e olhei aquele cartaz e vi o rapaz enrolando o cartaz e jogando fora. E eu perguntei, o que você vai fazer com isso? Ele disse, ah, vou jogar fora. Ele disse, tem muitos por aí, tem alguns assim, assim, assados, eu pedi e trouxe para casa. E, em casa, comecei a olhar e disse, nossa, mas é um material maravilhoso, tanto o papel quanto a tinta. E pensei, puxa, eu vou transformar isso, porque a minha vida é isso, ela tem, ela está sempre sendo transformada. E eu não penso que eu deva sofrer um revés, sentar e ficar chorando ou me fazer de vítima. Eu vou procurar uma saída, eu vou achar um lugar para colocar aquele meu sofrimento, aquela minha dor. Então, eu olhei aqui e pensei, eu vou desmanchar isso aqui. E, como na vida, às vezes, a gente não tem suporte, você não tem material, você não tem recurso para transformar, você tem que usar aquilo que você tem. É aquilo que está ali que você tem que trabalhar. Então, eu peguei o solvente, passei com pincel, com pano, com vigor, e ficou aquele caldo. E daquele caldo eu fui criando outras coisas, deixei uma parte, tirei a outra, e eu vou fazendo um trabalho comigo. Entende? É o que eu faço com a minha vida. Tem coisas que eu tenho que tirar, que não dá para ficar ali, e tem outras coisas que eu vou ter que pegar aquilo que eu tenho, rearranjar, rearrumar e tocar a vida. E tocar para melhor. Tocar para melhor, sempre tentar fazer o melhor. É isso aí, né, Marta? Você que, como falou anteriormente, carregou cruzes de tantas pessoas conhecidas, mas em alguns momentos da vida a gente percebe que em algumas situações a gente está sozinho. E a gente tem que tentar buscar algo melhor para seguir a vida em frente, muitas vezes, desmanchando algum passado, jogando fora. Sim. E recomeçando. Para encerrar nossa conversa, essa conversa gostosa, eu quero primeiro te agradecer e te pedir. Você que passou por algumas dores, assim como todas as pessoas que estão vivas, passam por várias dores, algumas maiores, algumas menores, mas inevitável que a gente passe por essa vida sem momentos difíceis ou muito difíceis. agora, de uma forma coletiva, o mundo todo está passando por essa pandemia que parece interminável, mas a gente sabe que um dia ela vai terminar. Marta, você usa a arte para viver em frente, uma arte cheia de representação, e eu peço que você deixe essa mensagem que o que ficou, que você pode passar para alguém de tudo o que você sofreu nesse período. Bom, eu sofri, mas eu também tive as coisas boas, sem sombra, como todos, né? Isso, essa é a nossa humanidade, né? Eu acredito que a gente tem que ter força, tem que ter foco e tem que ter fé, né? Porque nós não sabemos, por exemplo, quando vai terminar alguma coisa ou vai começar outra coisa, né? É isso aí, um dia após o outro, então. Marta, te agradeço e nós ficamos por aqui. Muito obrigada.